Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o DT que eu vou trazer pra vocês Finalmente, a minha cara, a minha cara, a minha cara, essa cara feia, meu Deus do céu Meu Deus do céu, que cara feia, meu Deus Mas é só assim, né? Então não tem como recolar Galera, esse vídeo vai ser bem curtinho, não vai ter muita coisa não Só vou falar que não vai dar pra mim ficar trazendo vídeo toda hora, toda hora Porque demora pra mandar, já demora Um vídeo de 5 minutos demora 1 hora pra poder mandar E eu também estudo, né galera? Estudo de tarde, nossa, muito ruim estudo de tarde Muito ruim E galera, é só isso mesmo Eu acho que hoje, eu acho, não tô definindo nada ainda Eu acho que eu vou mandar um vídeo hoje ainda Skywars, beleza? Então é isso, tchau e fui Mentira, agora tchau Tchau